Nós morávamos no sertão Não tinha vizinho perto Atrás daquelas montanhas Onde o sol era encoberto Minha mãe sempre chorava Era mesmo um deserto O gemido das pintadas E longe se ouvia o eco Guardo ainda na lembrança Não me sai do pensamento Os meus passados de glória Também de padecimento Do meu tempo de menino Meu Deus, quanto sofrimento Quando chegava tardinha Pra mim era um tormento Para me dar o ensino Papai mudou pra cidade E assim eu estudei Nas escolas em faculdade Mas agora eu confesso Com toda sinceridade Da minha infância querida Eu tenho muita saudade Papai e mamãe partiram Há muitos anos atrás Foram pra eternidade E não voltaram jamais Com tristeza eu recordo Lágrimas dos olhos caem Os carinhos de mamãe Não esqueçam nunca mais Não esqueçam nunca mais